Começou hoje uma fiscalização para saber em que condições os turistas estão sendo transportados pelo Brasil. A partir de agora, apenas agências de viagens e transportadoras cadastradas no Ministério do Turismo poderão fazer os deslocamentos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essas novas regras e condições valem para os roteiros nacionais e internacionais realizados por via terrestre. E quem conversa com a gente ao vivo sobre esse assunto aqui no NBR Notícias é Jair Galvão, do Ministério do Turismo. Bem, coordenador, essas novas regras, quais são agora as exigências para as empresas que queiram prestar, que querem prestar esse serviço de transporte de turistas? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, com a entrada em vigor da Portaria 312, também conhecida como a Portaria de Transporte Turístico Rodoviário do Ministério do Turismo, algumas regras e condições mínimas de operação ficaram estabelecidas. Dentre elas, as condições mínimas de segurança estabelecidas pelos órgãos do CIMETRO, Instituto de Meteorologia e outras questões, assim como regras obedecidas e estipuladas pelos órgãos reguladores de transporte do país. Primeiramente, eles precisam estar devidamente cadastrados no Ministério do Turismo e ter sua empresa constituída para aquela finalidade, ou seja, ou de agência de viagens ou de transportadora turística. E também ter seu veículo ou embarcação devidamente cadastrada junto ao Ministério do Turismo e vinculado ao CNPJ daquela empresa. A empresa que tem interesse em fazer esse cadastro no Ministério do Turismo, como ela deve proceder? Bom, primeiramente, buscar um órgão oficial de turismo do seu estado, que é um órgão delegado do Ministério do Turismo. Geralmente, são as secretarias estaduais de turismo e obter essas informações através do site cadastro.turismo.gov.br e juntar a documentação e apresentar nesses estabelecimentos. E, a partir daí, o cadastro será conseguido através do certificado e um selo específico para o veículo. Como é que vai ser a fiscalização dessas atividades? Bom, com a publicação da Portaria 311, que coincidentemente entra em vigor hoje também, nós iremos fiscalizar através dos nossos órgãos delegados, através de agentes fiscais oficialmente designados e operações nacionais ou independentes pelos estados para averiguação das conformidades estabelecidas pela legislação vigente. Então, isso a partir de hoje, o Ministério também passa a receber denúncias através da ouvidoria e no site do Ministério ou do próprio site do Cadastro, que tem as informações para contato e informações de denúncias. Estão previstas punições para aquelas empresas que desrespeitem as normas? Sim, as infrações são bem específicas e também as punições. As punições, elas variam desde uma simples advertência até uma multa ou a própria interdição do estabelecimento e do equipamento. Obrigado pela entrevista, Jair Galvão, do Ministério do Turismo. E outras informações podem ser obtidas na página do Ministério na internet, www.turismo.gov.br. Renata.